Gabi Brent deixou os internautas chocados ao revelar o valor da fatura de seu cartão de crédito. A ex-mulher de Saulo Pôncio contou em uma live nas redes sociais que o valor do mês de junho está em R$ 300 mil. Ela ainda revelou que esse custo tem sido recorrente nos últimos meses. Tudo começou quando uma seguidora pediu ajuda financeira, a influenciadora. Ela então declarou que também precisaria de dinheiro para pagar a fatura do seu cartão. Até que os internautas começaram a chutar o valor e acertaram R$ 300 mil. Opinou uma seguidora, tendo a resposta positiva. Gabi explicou que tem viajado bastante e que quando viaja... Só o cartão dela passa por ser internacional e que todos os gastos estão nele. E aí E aí Obrigado.